Olá, bom dia! Homem é feito refém na entrada de banco na Aldeota, o balanço da Operação Carnaval e o velório do humorista Paulo Diógenes, a partir de agora, no JC 24 Horas. Deve passar por audiência de custódia agora pela manhã o assaltante que fez o homem refém na entrada de um banco na Aldeota. Ele entrou na agência e abordou dois homens que estavam fazendo um depósito de dinheiro quando, de repente, uma viatura da PM chega. Nesse momento, o criminoso tomou uma das vítimas de refém, que foi liberada em seguida. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a negociação foi conduzida pelos policiais do Cotam, que conseguiram convencer o suspeito a se entregar. Na delegacia, os policiais verificaram que existe um mandado de prisão em aberto contra ele no estado do Pará. O número de mortes violentas durante o Carnaval no Ceará diminuiu entre 2023 e 2024. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. Ano passado, o período teve 45 mortes registradas. Em 2024, foram 31, o que representa diminuição de 31%. Já o número de feridos e mortes nas estradas estaduais cresceu. O corpo do humorista Paulo Diógenes vai ser enterrado às 4 da tarde no cemitério Jardim Metropolitano. Ele estava internado num hospital particular desde o início da semana por causa de problemas pulmonares. O corpo do humorista está sendo velado desde as 5 da manhã numa funerária no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza, e é aberto ao público. Fica aqui a nossa solidariedade, sentimentos, amigos e familiares do artista. Também fica aqui o JC 24 Horas. Até a próxima!